Salve rapaziada, parte 2 do meu motorzão 310 cilindrada, rapaziada. Pra quem assistiu o último vídeo, viu que a camisa tá curta e eu tô fazendo um trampo da miséria aqui no pistão, rapaziada. E o neguinho me deu a ideia de deixar o pistão um anel só e é isso que a gente vai fazer, vem aqui. Ó, aqui ó, certo? O pistão tá aqui, eu vou eliminar essa primeira canaleta, vai usar daqui pra baixo, mano. Nossa, mas como você vai fazer isso? Vem comigo, peraí. Primeira coisa, os IPI, ó, os IPI. Certo rapaziada, ó? Então, tomara que eu não mato o pistão, né? Vou arrancar esse trem aqui, rapaziada, ó. Tá? Pode, pode filmar de partinho, Pinas, você que sabe. Vou filmar aqui, ó. De mim aqui. Vou filmar de lá. É, rapaziada. Ah, tá um pistão cabeçudo da miséria, tio. Ó. Ó, papai, vou ver logo, digo, não. Você viu o IPI, não? Vai dar o só mesmo, filho. Rapaz, eu já fiz um 7.4, ficou bom, viu? Tá cabeçudo, né? Tá cabeçudo, filho. Tá cabeçudo da miséria. Ó. Ó. Acho que vai arrancar fora, hein, Pina, ó. Olha lá, ó. Olha lá, arrancou. E o Pinau? Arrancou o bagulho. Arrancou, Pinau? Arrancou o bagulho, Pinau, olha lá. Olha como tá ficando o bagulho, mano. Aí. Arranquei o primeiro anel, tá vendo? Olha aqui, ó. Focou aí, Pinau? Arrancou o primeiro anel. Agora eu vou dar um acabamentinho aqui, ó. Nessa parte aqui, tá ligado? Pra isso eu vou mudar um pouco o ângulo aqui, ó. Cachorro doido, ó. Que eu mudo o ângulo aqui, tá ligado, cachorro? Não, não. Agora eu vou só dar o acabamento, cachorro. É, só o acabamento agora, cachorrão. Vamos usar. Olha lá, ó. Cachorrão. Agora fica louco, cachorro. Estão cabeçudo da miséria. Olha lá, cachorro. Viu o bagulho inteira, cachorro? Ó. Tá bocado um buraco no pistão, cachorro. É, eu vou dar um acabamento nele agora. Ó. Um pouquinho só aqui, cachorro. Agora eu vou dar um acabamento em final, cachorro. Agora pá. Um acabamento em final, cachorro, agora. Olha, cachorro. Deixa eu pegar um pouquinho dessa cabeça aqui, cachorro. Se não... Olha, cachorro. Você ficou da hora, cachorro? Vamos ver, cachorro, como que ficou. Tá quente, tá quente. Cachorro, olha que nós temos aqui, cachorro. Você tá doido, mano. Olha aí, cachorro. Como que ficou? Tá vendo? Focando aí, cachorro, não. Olha o cachorro. Já tá brilhando, eu acho. O pistão tá focando. É isso aí. Ficou um pasteiro, um pistão anel só, rapaziada. Então vamos agora fazer aqui o Paranauet. Só que vai ter um problema. Que as cava aqui, mano. Não, o problema não é isso. O problema é as cava aqui. Eu não sei se vai perigoso furar. Não, mas tem bastante margem. Mas esse pistão aqui é bom, mano. Esse pistão aqui... Esse pistão aguenta porrada, cachorro. Olha aqui, cachorro, ó. Vamos colocar aqui o pino. Ó, cachorro. Pá. Vou pegar o pistão aqui assim, ó. Vamos pôr agora os serindrófios aqui, cachorro. Ó. Cachorro, vamos ver que deu resultado aqui, cachorro, ó. Nossa, isso aí, cachorro, tá vendo? Olha o tanto que eu vou conseguir tirar agora no cilindro, cachorro. Olha aí, ó. Viu? Ó. O que você acha, neguinho? A ideia é sua isso aqui. Não, filha é, mano. Então não é ideia de dirica, é ideia de nego bala. Nego bala. Ah, rapaziada. Então, ó. Vocês viram que tá saindo pra fora aqui, né, ó. Então a gente vai tirar agora debaixo do cilindro, ó. Vamos ver que o neguinho chegou agora aqui. Analisa aí, neguinho, como ficou o pistão. É aquilo que você falou, talvez acaba ali, mas eu vou tentar usar comando pequeno. Não vou. Ó, pode ver que ficou uma... Ficou boa, Marjorie. Tá ligado que o seu cabeçote é valvulado, né, agora, né? É, aqui, ó. O cabeçote tá aqui, ó. O tamanho da valvulada. Eu só não preciso colocar um comandão desse tamanho. Não, não vou usar comandão grande, é. Ficou... Vê o que você acha de material. Eu acho... Tá... Tá bom, né? É, tá no limite aqui. Tá no limite. Então agora vamos tirar o cilindro aqui. Peraí, mas tem que calcular primeiro quanto vai tirar do cilindro, né, mano? Como que não vai tirar sem calcular? Ó, 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 ó. O pneu dizendo nos olhos, ele já viu que é dois milímetros. Você já mediu aqui o tanto pra poder entrar pra dentro? Já, 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 já. Eu fui seguindo já o... O padrão, o nego bala. Ó. Cadê o paquinho? Pega o espaço como, tá aí, ó. Aqui é o topo. Só que essa cabeça eu não vou deixar ela... Entrando muito pra dentro, não. Cinco e meio. Cinco e meio? Uhum. Eu vou tirar três e vou fazer o teste. Demorou, eu vou tirar três. Agora vai dar bom, mano. É, não, é... É, eu vou tirar três milímetros. Não precisa deixar essa beirada aqui, gente. Eu vou tirar três milímetros. Três milímetros, vamos aqui, vamos aqui, rapaziada. Quem falou que não vai sair o vídeo do bololô? Hã? Olha que churrão. É gostoso, é gostoso, ha? É gostoso, é gostoso? Aí tá churrão, ó. E não vai indo, 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 ó. Agora tá churrão. A gente vai tirar aqui já mede. Vamos medir cachorros aqui pra nós ver? Rapaz, agora tá ficando bom, cachorro. Olha isso, cachorro. Olha isso, cachorro doido. Olha isso, ó. Vai lá, dá uma olhada, dá uma olhada aqui, ó. Vai lá. Vai lá, ó. Mano, paguí, tá tenebroso, tchau. Vixe, já tá passando o bracinho, mano. Acho que tá bom, hein, mano. E aqui embaixo, ó, ó. Já não tá saindo mais o pino, não, ó. Tá vendo? Tá saindo um pedaço da saia aqui, rapaziada. Só que o pino tá vindo mais ou menos aqui, ó. Nossa, agora não é considerável tirar mais aqui, mas será que eu tiro mais um pouquinho? Rapaziada. Você fala de cima, cabeça? Hã? Cabeça? Depois eu vejo esse detalhe aqui de tirar. Já gostei do jeito que tá ficando. Tá ficando bom. Vamos agora partir pra fazer as cavas, beleza? Bora fazer as cavas, rapaziada. Rapaziada, o Cauê vai fazer as cavas pra mim aqui, porque... Vai só o quê? Vai fazer, rapaz. Vai pra mim, bicho. Tá doido? É, só marcar, na verdade. Não é fazer cava, não. Só marca, porque já tá o ângulo da cava, né? A decaída do pistão que ficou aí, tá ligado? Tem que ir falando aí. Hã? Ó, peraí. Aí. Tá bom, acho que tá bom aí, mano. Tá bom? É, essa... Não, o tanto que entrou tá bom. Aí, vem mais um pouquinho. Pode fazer mais um pouquinho de cavas? Cura. Baixar. Cura não vai soldar, homem. Dá nada, não. Essa aí é a admissão, né? Essa aí. Você confia em mim? Hã? Você confia em mim? Confio. Não, tá bom, rapaz. Você tá maluco. Aí, tá bom. Tá bom, tá bom, Cauê? Tá bom, Cauê? Ah, não. Tá bom, Cauê? Você confia em mim. Vai, tá bom. Misericórdia. Eu tenho um gel no coração agora, neguinho. Quando eu confiava, agora tá gritando ainda. Você é louco, mano. Aí, o coração... Ó, tá tremendo, rapaziada. Você é louco aí. Vai, vai. Tá bom, Cauê? Tá bom, Cauê? Não, Cauê? Tá bom! Tá bom, homem! Aí. Eu não monto o motor com uma caba dessa mania só. Não? Com essa aqui você não monta? Não, mas eu vou usar o comando... Um comando Leste, mano. É comando Leste. É comando Leste. Aí, ó. Tá melhor do que tava, velho. Admissão e escape. E aí? Dá pra afundar a mão um pouco, hein? Não, não. Tá bom, mano. Eu não vou usar comandão. Eu vou usar comando original. Vou usar comando original. Pra quê, mano? Não, o bagulho tá tremendo pra baixo, fi. A cabeça... Esse ressalto aqui... Ele tá no topo. E isso daqui... Essa parte aqui, ó... Tá uns três meninos... Mais três meninos pra baixo. Pô, vai dar bom. Pode ficar. Tem que ver o peito da válvula só. É, já vi, já. Já fiz esse cálculo, já. Tá tudo calculômetro. Hã? Quantos minutos é essa válvula afastada? Vixe, é o... Rapaz... É o tanto... Olha aqui, não. Olha aqui o tanto que a válvula é pra dentro, ó. Olha aqui. Você pegar um comando. Olha aqui. Um comando que eu vou usar, eu não vou abrir tudo isso. Mesmo que você abrir tudo isso, não vai sair pra fora, tá vendo? Por isso que eu já... Eu já analisei, entendeu? Não vai chegar, neguinho, o bagulho aí. Tô ligado, é isso mesmo. É isso aí. Você usa um comando gordão. Um cruzamento legal. 6-0, 6-1, mano. É isso mesmo. Embora é a hora da verdade, neguinho, ó. Ó, você sabe que você não podia nem tá ficando vendo essas coisas. Você é concorrente, meu. Não, você só concorrente. Deixa eu ligar. Tô suando, tô suando. Mas não é parceiro, então a gente tem que se ajudar o outro, né? O bulolô aqui é pra ter conteúdo pra galera. Não é pra ver quem é o melhor. Então é isso aí. Então, rapaziada, ó. Deixa eu só dar uma limpadinha na camisa aqui, ó. Olha, ficou bom, neguinho, o bagulho, ó. Ó, viu? Meu motor, meu motor exômetro aqui, ó. Ó. Mano, esse motor vai ficar top, ô, Danny Boy. Ô, Danny Boy, o bagulho vai ficar top, Danny Boy. Ó. Olha aqui, Danny Boy, ó. Tá segurando. Segura o motor pra nós aí, Danny Boy. Tá pegando. Tá vendo? Só que aí, ó. Tá passando. Vamos ver o que tá passando pra cima aqui, ó. Ó. Tá sem junta. Vai pôr junta ainda, ainda, entendeu? Mas, ó. Olha o tanto que tá passando pra cima. Tá vendo? Top ou não? Aí a válvula não vai entrar, ó. Porque a válvula, ó. Olha aí que analisa comigo. A válvula tá pra dentro, mano, ó. Ó o tanto que a válvula tá pra dentro. Então, vamos supor que o meu comando, ele vai abrir lá no... Ele vai abrir isso aqui, ó. Na... Na permanência. Certo? E vamos pôr a válvula aqui. Não vai sair muito pra fora, ó. Na hora que essa válvula tiver aberto, o pistão... É, ele já vai tá, tipo assim... A válvula vai abrindo, o pistão vai descendo. Então, o pistão já vai tá mais ou menos aqui, ó. Então, não... Eu vou usar o CDizinho lá de 11... É... 10 e 800, mano. Vai dar, vai dar bom. Vai dar bom, rapaziada. Então, esse daqui é o meu motor. Agora, o que que eu vou fazer? Vou dar uma aliviada nesse pistão, né? Agora, tem que dar uns trabalhinhos nele. Essa parte de aliviar aqui, rapaziada, eu já não vou filmar muito, não. Que vai ser um negócio mais detalhado, mais demorado. Eu vou tirar... Essa esquina aqui da saia aqui, ó. Eu vou afinar aqui um pouco aqui. Eu vou deixar esse pistão, mano, do modelo. Então, essa daqui foi a parte 2 do motor meu, 310 cilindrada. A terceira parte já vai ser motor finalizado, mano. Eu fiz um pistão igual o seu, só que foi na polícia. Você pode mostrar? Pode. Então, segura a câmera aí. Então, vai. É esse cara? Esse... Esse cara é foda, hein, rapaziada. O pistão ficou louco, mano. Olha aqui. Olha isso, doido. Cadê o pistão do Nego Bala, ó? Vamos ver? Ó. Ah, é estilo meu. É, praticamente... Tá montando aonde aí? Então, vamos ver se... É um anel só também? É. Ah, igual o meu ali. Aham, só que é 4 válvulas, né? Dependendo. Se o pistão quiser, eu posso trazer esse projeto aqui. É mesmo? Ó, opção, ó. Esse aqui é um pistão original do CB300, ó. Todo aliviado, ó. É, o que eu vou fazer no meu vai ser isso aí. Olha aqui, é um anel só. É igual o meu pistão. Só que o meu ficou um pouco mais cabeçudo. É. Top, né, mano? Top, rapaziada. Da hora. É isso, mano. Vai ficar praticamente quase no padrão, só que... É isso aí. Então, é isso aí, rapaziada. É nóis. Até o próximo vídeo e... Tchau, obrigado. E aí, tchau. E aí, tchau. Obrigado.